A Festa da Língua e da Palavra em Português Uma festa da língua e da palavra em português assinala em festival os 125 anos do nascimento de Fernando Pessoa juntando autores lusos e brasileiros em debates, recitais, vídeo, teatro e artes plásticas. Trata-se do Festival do Desassossego, evento que decorre durante três dias na casa Fernando Pessoa, em Campo de Orique, e bebe o nome naquela que será a mais vendida obra em prosa do poeta de inúmeras personalidades, o livro do desassossego. A organização conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa e da Embaixada do Brasil em Portugal e assume este festival como um encontro de poesia luso-brasileira durante a qual é lançada uma obra inédita que publica a correspondência amorosa completa mantida entre Pessoa e Ofélia Queiroz entre 1919 e 1935, ano da morte do poeta. O conselheiro da Embaixada do Brasil em Lisboa, Matias Vilhena, afirmou o orgulho da sua Embaixada em apoiar o festival, salientando a participação conjunta de autores brasileiros e portugueses. Catarina Vaz Pinto, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, enfatizou que estamos perante uma iniciativa de grande interesse para a divulgação da poesia e da prosa em português. Na Casa Fernando Pessoa, este intercâmbio entre o Brasil e Portugal sempre esteve presente. Acho que o ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil vem reforçar a importância desta estratégia de intervenção que a Casa Fernando Pessoa sempre teve e que é fundamental para divulgar a nossa literatura lusófona, a poesia e a palavra em português nos vários continentes onde ela é falada, nas várias formas com que ela é escrita, dita e ouvida e cantada. Durante os três dias estão previstas exibições de filmes, recitais, debates e teatro. Já tiramos os cavalos, já limpamos as trincheiras. Vem ralar na minha pela arrepiada, a cor pálida da lua, como se fosse a casca de um limão. Vem sem falta, o palco está vazio, a sala cheia. Com o passo lento das derrotas, um macaco vestido de Shakespeare, conduzir-te-á até o último ato. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.